O Centro Esportivo Alagoano venceu a equipe do Santa Cruz por 1x0 no Amistoso ontem e tudo que você não viu nesse primeiro teste, você acompanha no detalhe aqui. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa e no programa de hoje a gente vem trazer aqui os detalhes do Amistoso de ontem, coisas que a gente não conseguiu fazer no pós-jogo porque é natural, a gente tem tempo lá para estar no estádio. Então eu sentei aqui e assisti o jogo duas vezes, então eu separei aqui alguns lances para a gente conversar um pouco, ver como é que está se comportando essa equipe do Eagle, o que é que eu estou achando, porque eu acho que esse CSA 2025 pode ser muito promissor. E aqui a gente pode ter mais tempo também de falar o que eu acredito que continua pecando. Esse vídeo meio que vem para complementar o pós-jogo que a gente fez ontem. Então se você não assistiu, vá assistir o nosso pós-jogo, está muito legal. A gente fez de lá do estádio, trazendo esse clima novamente, um pouco da festa que a torcida do CSA fez, inclusive parabenizar a torcida do CSA que mais uma vez deu um show diante do que era possível caber ali no estádio Rei Pelé. O CSA foi surpreendido ali com o Aliminar que afetou muita coisa. A torcida teve que entrar pela parte do visitante. Aconteceu tudo muito em cima da hora para o CSA conseguir até falar alguma coisa. Mas fazer o que? Deu tudo certo, o torcedor conseguiu ir. A festa foi bonita. Para um amistoso, cara, foi muito acima. Tem muito time que não faz uma festa daquela num jogo oficial mesmo. Então parabenizar aí a torcida do CSA. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal. Ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário que é sempre muito importante. Assiste o vídeo todo e me diz o que é que você achou, o que é que você acrescentaria. Eu acho que é muito importante isso. Que vocês acrescentem a visão de vocês. E aí a gente pode trocar uma ideia tranquilamente. Eu estou aqui para isso, né? O canal existe para isso. Para que a gente crie essa comunidade. Como eu sempre digo, falar de CSA, falar de futebol e principalmente falar de CSA é bom para caramba. Tranquilo? Agora vamos embora para o vídeo. E vocês viram aí na thumb que eu coloquei Gustavinho protagonista. Eu não tirei isso do nada. Eu acho que todo mundo que assistiu ao jogo, ou que assistiu meu pós-jogo, viu que eu citei o Gustavinho como um dos destaques. Por quê? Porque ele participou muito do jogo. A bola passou muito por ele. Aquele corredor direito do CSA foi muito utilizado. Aí depois a gente vai conversar um pouco o que tem de bom e de ruim nisso. Mas é inegável que o Gustavinho foi o ponto alto. E como fez a pergunta aí, como vai fazer o Matheus Guimarães da Gazeta, o Gustavinho nem parecia que estava voltando de pré-temporada. Chegou com todo gás, com uma expectativa muito grande de ser aí, se não o protagonista do CSA, mais um dos. Então vamos escutar aí a pergunta e a resposta de Igor Guimarães. Professor Igor, eu queria que... Igor Guimarães? Não, Igor Magalhães. Perdão, Igor Guimarães é o comediante. Se você fizesse uma avaliação da partida do Gustavinho, os primeiros 55 minutos dele com a comida do CSA nessa pré-temporada, mas foi o jogador que mais impactou fisicamente. Parecia que ele não tinha parado de jogar. Parecia que ele não tinha parado de treinar, que ele estava no dia a dia de um clube até dezembro. Normal, ele estava voando fisicamente, comparando com os companheiros de equipe e também com o Santa Cruz. Queria que você falasse um pouquinho do Gustavinho. Na verdade, a característica do Gustavinho, ele potencializa isso. Então, para quem está vendo o Gustavinho receber bola, ganhando o duelo, dando velocidade na condução de bola, vai pensar que talvez ele está um time na frente na questão física. Mas não, está muito equilibrado. O que nós trouxemos para o jogo é que, dentro daquilo que a gente já tinha em termos de estudo do adversário, é que o Gustavinho poderia ser um protagonista. Por quê? Porque nós desenvolvemos um plano em termos de organização ofensiva para que ele tocasse muitas vezes na bola. Ou para ganho de duelo, porque o adversário faz muito encaixe individual. E com isso ele vai aparecendo, consequentemente vai ganhando confiança propriamente dentro do jogo. E hoje eu acredito que ele fez um bom jogo. Tem muita margem ainda para evoluir, como todos os outros têm. A grande maioria, principalmente o primeiro tempo, eu fiquei muito satisfeito pelo primeiro tempo. É lógico que na hora que estiver valendo mesmo a competição, a gente, tomara a Deus que a gente consiga converter todas as ações em gols para nos trazer uma vitória. Mas na segunda etapa também, os atletas entenderam, colocaram muita velocidade no jogo. Quando eu cheguei aqui, eu falei que eu gostava de uma equipe muito agressiva. E eu acredito que vocês estão, por mais que seja pouco tempo, conseguindo visualizar isso. Um time muito agressivo. É um time que sabe como fazer e como defender. E sabe também como fazer, principalmente na organização ofensiva. É desse princípio que a gente tenta elaborar, principalmente o que nós planejamos para a sequência do ano. Quando a gente fala, primeiro deixar bem claro, não é porque o Igor está falando isso, que eu sei que é uma preocupação e acho que é uma preocupação até válida de alguns torcedores. Quando o Igor fala isso, a gente vem trazer um raio-x da contratação, faz uma análise um pouco mais aprofundada. Não precisa ter medo. Não é entregando ouro ao adversário. Hoje em dia, todo mundo se estuda. Não é porque o Igor está falando isso ou que a gente está fazendo uma análise mais aprofundada para o torcedor e para alguns torcedores, inclusive, ficarem mais por dentro de como joga o CSA. Não é por conta disso que estamos entregando ouro ou o Igor está falando demais na coletiva. Isso é o dia-a-dia do técnico. O Igor tem que ter variações. É totalmente normal. E hoje em dia, todo mundo se estuda. No momento que o CSA pisa em campo e dá para outra pessoa assistir, o CSA já está sendo estudado. Não só o CSA, qualquer outro time. Então, do mesmo jeito que o CSA faz com o Santa Cruz, que o Igor acaba de fazer uma pequena leitura do momento defensivo da equipe do Santa Cruz, também foi feito em diversos outros jogos na Série C. Só para deixar isso muito bem explicado. Mas o Igor Magalhães falou a palavra protagonista com o Gustavinho e também falou que é uma equipe que gosta de um princípio, de uma equipe agressiva. E a gente vai mostrar isso. Vocês estão vendo aqui que está a Botafogo da Paraíba, mas desconsiderem, tá? Eu só não mudei o nome, mas aqui é o jogo de ontem contra o Santa Cruz. Aqui, um lance no início do jogo, no início da primeira etapa, no primeiro minuto, em que o Santa Cruz teve um lateral. Aí, se liguem aí, como o CSA cria a oportunidade. O Igor Bahia pressiona, acaba roubando, o Gustavinho pega essa bola e aí já larga no Igor, que finaliza mal, né? Pega mal na bola. Mas duas coisas chamam a atenção. Uma, a bola estava com a posse do Santa Cruz e aí, no meio de campo, o CSA já recupera, né? E já rapidamente, já faz a transição. E o tanto de gente que foi até a área. Você vê aqui o Igor Bahia, o Gustavinho, o Álvaro, o Robinho. Então, quatro pessoas ali já para dar mais opção. Eu comentei no vídeo de ontem que o CSA tem um comprometimento tático muito grande. Então, você vai ver toda hora o CSA tentando não se desorganizar. No decorrer do jogo ali, acabou que o Gustavinho e o Álvaro vieram fazer essa primeira pressão, o CSA defende em duas linhas de quatro. O Gustavinho e o Álvaro vieram fazer essa primeira pressão e o Igor Bahia, que é o centroavante, estava aqui completando a linha de quatro no lugar do Gustavinho e o CSA mantém-se organizado defensivamente. Vai ficar bem claro aqui no decorrer da jogada. O Álvaro ali faz aquela primeira pressão. Aqui o Igor Bahia. Vai ficar bem claro aqui. São duas linhas de quatro. Aí o Gustavinho, o Álvaro e aqui está o Igor Bahia. Mostra esse comprometimento do CSA, inclusive no momento sem bola também. O pessoal diz que com a bola todo mundo corre. A equipe do Igor Magalhães sem bola também tem uma disposição e um comprometimento muito grande. E aqui é o momento em que o CSA se desorganiza. Isso daí o próprio Igor já falou. Foi um momento mínimo. Foi muito rápido. Mas o CSA se desorganiza e acaba dando essa situação para o Santa Cruz, que mesmo assim finalizou de média distância. Mas olha o espaço que o CSA deu aqui no entrelinhas. A bola voltou. Está desarrumado. O CSA aí acaba cedendo esse chute de média distância que acabou batendo na trave. E aqui é quando a gente fala do protagonismo do Gustavinho. Então eu trouxe aqui esse lance, né? Só para exemplificar. Mas ele pega muito na bola. E aqui você vê que muitas das chances criadas pelo CSA, principalmente ali nesse corredor direito, saem muito por causa do Gustavinho, né? Ele participou muito do jogo. Trouxe para dentro. E aí acha esse passe para o Álvaro que acaba tocando para o Igor Bahia. A bola volta de novo no Álvaro e ele acerta a trave. Mas essa jogada do Gustavinho de partir de fora para dentro, isso aconteceu algumas vezes. O que é que eu critico muitas das vezes? Nesse lance, não. Nesse lance eu acho que deu tudo certo. Mas eu gostaria de ver um pouco mais do Gustavinho o apetite de tentar fazer o gol. Você puxar para dentro aqui é interessante. Ele criou aqui uma chance com esse passe, essa cavadinha aí para o Álvaro que acabou culminando nessa bola na trave. Mas em alguns momentos o Gustavinho puxa para a direita, tem a chance de meter aquela chapada, chutar no gol, tentar arriscar, trabalhar o goleiro adversário e ele prefere ou dar mais um drible e aí acaba sem ângulo para chute nem para toque ou ele prefere tocar a bola de lado. Gostaria de ver um pouquinho mais do Gustavinho esse apetite de fazer o gol. Eu acho que se ele fizer isso, treinar mais isso, eu acho que ele vai ter muito sucesso e eu acho que os números individuais dele vão crescer bastante. participa muito do jogo do CSA, mas isso não acaba entrando nos números. Não que isso importe tanto, ele gera muito jogo, mas eu acho que individualmente acho que ele cresceria até mais, evoluiria mais como jogador se ele tivesse mais esse apetite para fazer o gol. Aqui um lance onde a gente consegue ver uma coisa, o CSA joga num 3, 2, 5. Esse 2 do meio sempre era o Nicola mais alguém. Às vezes era o Álvaro, às vezes era o Buga. Nesse lance em específico foi o Gustavinho. E aí uma dinâmica que eu citei que eu achei interessante é que o Gustavinho vindo aqui pelo centro, aqui é o Gustavinho, o Buga veio como que quase um extremo ali jogar e sai uma jogada por ali, né? Porque o Nicola toca a bola lá e aí você tem mais opções. o Gustavinho participando mais do jogo, né? Vindo tanto por dentro como por fora. E aí um lance interessante do Biasos. É muito do que eu acredito que faz com que ele continue. Eu já disse, eu acho que pelo chão ele é um bom zagueiro. Mas além disso ele constrói muito bem. Ele serve muito sendo essa primeira peça na construção. Então olha o passe que o Biasos acha. Aí a passagem do Roberto sozinho e o Gustavinho acaba ratando a bola mas criou mais essa chance, né? E depois o Roberto ainda mete um três dedos aí na bola que sinceramente é bom ver o Roberto jogar, tá? Mas é só pra explicar essa situação aqui. Eu iniciei fazendo essa análise falando dessa situação aqui Buga e Gustavinho e o Nicola sempre achando esses passes o Nicola não é um volante que fica tocando de lado ele sempre busca quebrar uma linha progredir o jogo e ele participou muito da partida ele toca bastante na bola e aí o Biasos como eu falei ele é um zagueiro construtor e constrói bastante nesse time do CSA e pra o modelo do Igor pra o que o Igor pensa do jogo é muito importante ter um zagueiro com essa característica não precisa ser necessariamente o Biasos mas precisa ter alguém que saiba fazer isso também o Islã não conseguiu eu não achei que o Islã participou disso eu vi até um acho que foi o Alberto falando pô mas você pode colocar o Roberto pra ajudar também nesse início de construção mas aí você perde muito de um dos seus melhores alas você viu aqui que o Roberto chegou muito bem e quase que saiu um gol do CSA se ele ficar preso lá atrás nessa linha de 3 pra ajudar nesse início de construção eu acho que você perde muito aí do Roberto não que ele não faça muitas vezes essa saída de 3 é Biasos Islã e Roberto como também muitas vezes é Islã Biasos e Rafinha tem essa alternância aí dos laterais do CSA e aqui a gente vê essa linha de 3 sendo formada com o Nicola descendo aí baixando entre os zagueiros e aí você vê essa associação dos jogadores do CSA onde é uma jogada muito bonita a torcida aí levantou aplaudiu demais essa jogada do CSA porque foi uma troca de passes muito boa e que terminou aí nessa jogada que o Roberto infelizmente não conseguiu dar prosseguimento mas foi um lance muito bonito e de novo a gente tem o Nicola aparecendo aqui pra iniciar pra ajudar nessa construção baixando mais participando do jogo e o Gustavinho como esse protagonista como esse playmaker sem ele aqui esse lance não sai olha o tanto que ele se movimenta aí você termina com o cruzamento do Bulga e o a finalização aí não sei se foi finalização ou se foi cruzamento do Roberto e aqui já no segundo tempo o lance do gol isso daqui quem chamou a atenção foi o Marlon tava lendo o blog dele e ele falou aqui é o Vander tá nesse lance no lance do gol muita gente vai falar do Cedric muita gente vai falar do cabeceio né do Guilherme Cachoeira que apareceu muito bem ali entre os zagueiros se posicionou muito bem mas pouco se falou do Vander que já recupera a bola e com um passe acelera o jogo e aí é que o Wellington Nunes leva vê o Cedric voltando e aí o Cedric praticamente joga essa bola com a mão né o Guilherme Cachoeira muito bem números finais a partida agora vamos pra tela grande que a gente conversa um pouco melhor então é isso meu povo essa foi uma análise um pouco mais profunda né sobre a partida de ontem o que eu acho que o CSA precisa melhorar que continua com alguns vícios vícios entre aspas né do ano passado eu acho que o CSA muitas vezes é um time muito burocrático o que eu quero dizer com isso a bola pra chegar no outro lado e de um lado ao outro sempre tem que passar no pé de todo mundo pra poder chegar lá do outro lado muitas vezes você tem ali um extremo sozinho seja Gustavinho seja Robinho seja algum dos seus laterais Roberto Rafinha livres quando tem muita gente aglutinada num lado só você pode simplesmente virar o jogo e aí você ganha mais campo você ganha mais espaço o CSA não tem essa prática essa bola tem que sair no pé de todo mundo pra poder chegar lá e aí dá tempo do time adversário se recompor isso daí é uma crítica que eu faço algumas peças eu acho que ficaram bem abaixo mas de novo a avaliação aqui acaba sendo tirando a do time titular que já estava jogando junto o entrosamento é muito maior algumas avaliações a gente vai precisar de um pouco mais de tempo porque tá começando agora teve jogador que chegou semana passada teve que fazer todos aí os testes físicos teve muito pouco tempo de treinamento de fato com a equipe então isso tudo conta fora que o time do segundo tempo foi um time completamente novo e jogadores que pouco atuaram juntos então isso daí também conta então quando a gente faz a avaliação eu também faço essas ressalvas mas se eu puder fazer aqui falar um pouco dos jogadores que se destacaram no segundo tempo eu acho que o Vander foi um foi um nome interessante eu acho que o Cleenison é um jogador que foi muito prejudicado porque jogou fora da posição que é a dele ele jogou ali como aquele centroavante que vai atacar o espaço diferente do do Igor que fixa mais ali a última linha fica no espaço pivô e tudo mais o Cleenison não ele é um extremo adaptou ali se adaptou na posição para a característica dele mas gostei das movimentações dele achei que é um jogador que é interessante e dá mais essa opção aí para o Igor caso ele precise Guilherme Cachoeira acaba se destacando pelo gol Paulo Vitor defendeu umas duas três bolas ali que a gente vê como muito positivo o Gabriel foi pouco acionado mas quando teve aquele chute de fora da área ele estava na bola então e saiu muito bem do gol precisa de mais elementos mas gostei também da partida dos goleiros do CSA complementando o que eu falei no vídeo de ontem a gente tem aí Cleenison Cachoeira Vander e Paulo Vitor e o Cedric o Cedric ele fez um bom segundo tempo inclusive ali naquele naquele cruzamento que ele praticamente coloca com a mão então foi isso que eu vi no Amistoso de ontem mas deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso tem algo a acrescentar deixa aqui nos comentários a sua opinião que é sempre muito importante não se esquece se inscreve no canal ativa o sininho para você não perder nada vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time deixa o seu like deixa o seu comentário que é sempre muito importante tamo junto valeu e amanhã a gente volta com mais notícias do Centro Esportivo Alagoano tchau tchau